O Elias Gamer, Bernardo e o Reset. É verdade a notícia? Elias, de novo nessa live, pela 13ª vez. Zoando, tá, mano? Eu já falei disso uma vez aqui. Irmão, assim, irmão, Reset é algo que você pode ter certeza que vai acontecer todo ano. Eu não sei quando você começou a jogar o UFC Mobile, mas provavelmente, Elias, você começou a jogar na época da Copa do Mundo. O hype do UFC Mobile, ele foi na época da Copa do Mundo. E naquela época ele atraiu muita gente pro jogo. Então a galera não tem experiência de um Reset. Naquela época, mano, não teve Reset porque a EA preferiu fazer um jogo novo, que era esse, e lançar depois e emendar um jogo no outro ou um ano no outro pra poder meio que cumprir o contrato com a FIFA, tá? Ela ia perder o contrato com a FIFA, aí ela pegou duas temporadas e juntou em uma e não fez Reset. Entendeu? Mas Reset, cara, pra você ter ideia, eu já passei por uns quatro ou cinco, tá? E não é ruim. É ótimo, faz bem pro jogo, faz bem pra tudo, faz bem pra todo mundo. A temporada passada, inclusive, ela pegou e deu soco na nossa cara, mostrando e provando pra gente que Reset é necessário. Quem não entendeu Reset ainda, merece apanhar mais um pouco, infelizmente, sabe? Mas eu entendo que existe esse medo todo, mas não tem porquê tê-lo. Porque a única coisa que a gente tem de oficial de um FC 25 é só a logo que saiu ontem. Mais nada. Beleza? Então assim, mano, aproveita bastante aí a temporada, lenda, e se diverte, mano. Esquece essa parada de Reset um pouco. Papo 10 aí, cara. Não entra nessa pilha, não. Até porque é aquele papo. Sempre tem aquele maninho. Mas eu vou perder tudo. Mas eu vou perder o que eu comprei. Irmão, você vai na padaria, compra um pedaço de sonho, come, caga, e nem por isso você vai na padaria pedir seu dinheiro de volta. Você vai lá no lanche ali do outro lado, come um lanche, caga, o lanche vai embora, você gastou dinheiro, e nem por isso você vai ter seu dinheiro de volta. Entendeu? Vai lá na padaria pedindo seu dinheiro de volta. Certo? Mas enfim, galera, é isso, tá? É isso. Reset é certo. Absorvam essa ideia, tá? Não é ruim, Reset. Beleza? E é isso. E é a última vez que eu vou repetir isso nessa live. Depois fiquem com o vídeo do domingo, tá? E é nóis. Rapaziada, assim, aqui na Copa América, ô Bruno, geralmente quem teme Reset é quem gasta muito no jogo, eu entendo. Assim, Bruno, sendo muito sincero, Bruno, eu sei lá, mano. É porque a palavra Reset, ela meio que é muito negativa, cara. Ela é negativa. Mas se você for parar pra analisar, quem joga o console, por exemplo, é um Reset também. Você não tem que comprar um outro jogo? É um Reset também. Entendeu? Então, assim, é porque a palavra Reset, ela soa muito negativa no ouvido da galera. Tipo assim... E assim, galera, com mais de 4, 5 Reset aí nas costas, mano, eu acho que tem que ter Reset mesmo. Chega uma hora que o jogo fica insustentável. Jogador com velocidade, com ritmo 300, não faz sentido nenhum, sabe? E é isso, beleza? Mas quando for ali uma hora pertinente pra gente trocar ideia sobre isso, a gente fala. Até porque, galera, Reset se vier, novamente, é só outubro ou novembro. Ainda tem uma cota aí pra acontecer, beleza? Mas, enfim, é isso. Beleza? Vamos aproveitar o que tem pra aproveitar. Parada de Reset fica pra frente. E é isso. 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 Amém. Amém.